Música Enjo Mar bateu pra área, Josiel de cabeça! Gol do Paraná! Josiel desencanta e marca o gol tricolor Aos 23 minutos do segundo tempo Um para o Paraná Zero para o Internacional Josiel, décimo nono gol dele Volta a ser o artilheiro do Brasileirão E tira por enquanto o Paraná do sufoco no jogo Cabeçada certeira do matador Josiel Paraná 1, zero pro Inter